Olá meus amigos e minhas amigas, bom, vocês já tem tudo isso como eu montei aqui, tem outro vídeo se caso vocês quiserem ver como monta, como eu comecei esse banheiro, como está indo é só vocês irem no canal, que tem vídeos anteriores a esse, mostrando tudo o que eu fiz nesse banheiro aqui meus amigos, eu mostrei como montei isso aqui, mostrei como montei isso aqui também mostrei como fiz isso aqui, como eu risquei, como eu preparei, como eu cortei aqui gente, aqui esse serra aqui, a coluna gente, aqui ó, tem um serra aqui ó, esse aqui é uma canaleta esse aqui ó, é um bloco desse aqui ó, um bloco desse de cimento aqui, que vocês estão vendo aqui ó que eu cortei aqui um pouco, fiz igual a canaleta, para que? Para mim pôr ferro por dentro como eu não tinha canaleta, porque esse ferro aqui, ele vem daqui ó, é um ferro igual esse aqui virado 20 centímetros, e eu não mostrei fazendo, porque fica muito longo então eu peguei, aqui do outro lado tem um corte, entendeu? eu peguei, fiz um L aqui ó, cheguei na parede, fiz um L aqui 20 centímetros para esse lado, entendeu? se vocês acompanhar os outros vídeos eu vou mostrar, aí ó, esse esse ferro veio aqui dentro ó, para que? ele fica travado lá na parede lá e aqui, do jeito que está esse aqui ó, eu vou pôr mais esse aqui em cima só para reforçar certo ó, só para reforçar ó, ele está assim ó, aqui já, aqui nós temos dois ferros é estragar ferro? não gente, é segurança, eu só trabalho gente, não sou melhor do que ninguém mas eu não gosto de trabalhar, para depois o dono está reclamando, pois então eu ponho bastante ferro mesmo, o dono, os meus clientes, eu já explico, ele não reclama é melhor gente, eu fazer forte e não desabar do que por aí, outro dia desabou aí uma construção aí, não sei aonde, não sei se foi em Brasília, não sei onde foi, que um galpão caiu em cima de dois operários, segundo eu vi no noticiário e veio desabar, tá bom? então aqui gente, eu mostrei, que eu estiquei uma linha aqui para poder, para poder pregar essa talbinha aqui ó, estiquei a linha certinha aqui, agora gente, eu vou, essa aqui é o meu guia, coloquei em prumo isso aqui, isso aqui tem prumo, entendeu? risquei aqui ó, tem outro vídeo, aqui gente, eu venho pegar a madeirinha aqui ó, e vou aqui ó, certinha aqui ó, ó, olha que beleza ali ó, para ficar linha ali a parede e certinha aqui também, ó, se você tiver uma regra tudo bem, aí eu vou subir até em cima aqui eu vou pôr essa madeirinha aqui ó, para quê? que eu vou encher por cima, vou furar essa laje, é assim que a gente trabalha por baixo de laje, acompanha o canal, que vocês só tem a ganhar, isso aí eu garanto, o canal Zé Maria Lima está aí trazendo conhecimento aí para vocês, é um curso gente, gratuito, é um curso gratuito, um curso desse seu, se você for pagar aí no Senai, no mínimo uns R$1.500 por mês, ou então uns R$600 por aí, vamos pôr R$600, R$700 por mês no Senai, isso aí iria pagar, entendeu? E eu estou oferecendo gratuitamente, apenas peço que você deixe o seu like para fortalecer o canal, vou mostrar para você aqui como é que eu trabalho assim ó, eu venho aqui ó, aqui não coube, aqui não coube um cubo bloco inteiro, coube só a metade, aí eu venho aqui com massa, eu venho com massa bem forte, eu só trabalho com massa forte gente, só trabalho com massa forte mesmo, porque eu acho que assim, serviço de construção, você tem que fazer só uma vez, você não pode estar fazendo, está reformando toda hora, ah quebrou aqui, não, não, eu gosto de fazer e deixar feito, aqui ó, eu venho com um bloco aqui ó, aqui é bem apertado gente, ó, eu venho aqui ó, primeiramente eu pôs esse bloquinho aqui ó, certinho aqui, aqui tá legal, então esse aqui não tá retinho com esse, então eu vou acertar aqui ó, acertei aqui ó, vindo aqui ó, acertadinho, não vou nem usar prumo, por quê? A tala tá no prumo, isso aqui tá no prumo, isso aqui tá no prumo, então eu vou só com a talbinha aqui ó, certinho aqui em cima ó, ó, ó e vou certinho aqui ó, então aqui eu venho, pego, entendeu? Vou, vou proceder aqui até o final, até chegar nessa altura, tá bom? Então fica assim minha gente, um forte abraço, aqui é no sufoco, aqui é no improviso, a gente não tem aí câmera profissional, gente, eu estou falando assim um pouco rápido, pro vídeo não ficar muito bom, beleza? Entendeu? Então um forte abraço aí, espero que vocês gostem do canal, se inscrevam, deixem o seu like pra ajudar, tá bom? Então um forte abraço, entendeu? Se eu falei um pouco rápido, me perdoe, é porque eu quero passar um monte de conteúdo e não quero um vídeo muito longo, pra não ficar cansativo, tá bom? Eu quero que você assista o vídeo até o final, tá bom? Por isso que eu falo rápido, mas caso não entendeu, volte o vídeo, entendeu? Que você vai entender direitinho, aqui eu estou passando pra vocês um conteúdo aqui, entendeu? Aqui um forte abraço, entendeu? E até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui gente, fui! Tchau, tchau!